Bom, quando entram no cargo, as autoridades recebem um monte de coisa, recebem gabinete, recebem o direito de indicar aquela montoeira de assessores, recebem carro, o direito de viajar de jatinho, os ministros e tal. Eu fico aqui pensando, se não seria legal que eles recebessem também um rolo de esparadrapo. Aí eles iam pegar o rolo de esparadrapo, iam cortar um pedaço e iam colocar sobre a boca, por decisão deles, lógico. Aí eles iam ficar calados, calados. E calados se tornariam poetas, grandes poetas. Aí se tivessem alguma coisa muito importante para dizer, eles iam ter que pensar duas vezes, porque eles iam começar a tentar abrir a boca, e o bobô não iam conseguir. Só então eles iam tirar o esparadrapo. Aí nesse tempo, eles iam pensar, será que devo falar, não devo falar? Pelo menos, talvez, uma parte das vezes, eles não falassem nada. E aí a sociedade ia ganhar, ao não ouvir uma grande bobagem. Uma bobagem que não contribui para o debate, uma bobagem que leva desinformação para a sociedade, uma bobagem que reforça a polarização, uma bobagem que não colabora para o Brasil melhorar. E tem dois casos objetivos de dois ministros de Estado, que abriram a boca, e que talvez, se tivessem com o esparadrapo, pensassem duas vezes antes de falar. Você viu, você acompanhou, acompanha, o caso do jogador Daniel Alves, que saiu da cadeia para guardar em liberdade o julgamento dos recursos para o caso de estupro, pelo qual ele foi condenado a quatro anos e meio. Ele cometeu o crime no dia 30 de dezembro de 2022, foi preso em janeiro de 2023, prisão temporária. Aí, pela legislação espanhola, ele pode ser preso antes do julgamento e foi, porque, eventualmente, pode fugir, porque pode interferir no processo, destruindo prova, porque é preciso proteger a vítima. Na decisão, a juíza que decretou a prisão preventiva disse o seguinte, risco de fuga. E se ele voltasse para o Brasil, por exemplo, ele não ia poder ser extraditado, não tem acordo com a Espanha, exatamente como no caso do Robinho, que foi condenado por estupro na Itália, estupro coletivo, veio para o Brasil e ficou aquele troço, não pode extraditar, foi condenado lá e estava aqui. Acabou preso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ele deveria cumprir aqui, e a pena imposta a ele lá. Mas e se decidisse o contrário? Não ia nada, as autoridades italianas não iam poder fazer nada. A não ser que o Robinho decidisse viajar para o exterior, e aí, quando ele chegasse em qualquer aeroporto, o Crau ia ter uma ordem de prisão e ia ser preso. Daniel Alves foi preso, aguardou preso o julgamento do Tribunal de Barcelona, que o condenou a quatro anos e meio. E a legislação espanhola prevê que o cumprimento da pena começa depois da análise dos recursos. É assim na Espanha, é assim no Brasil. Lula só foi preso depois da análise dos recursos. Ele não foi preso depois da primeira decisão, não foi preso depois da segunda decisão, não foi preso depois que todos os recursos foram encerrados. Preso, aí ele foi preso. Iniciou o cumprimento da sentença. Então a legislação prevê que o cumprimento da pena ocorra depois da análise dos recursos. Até lá, as autoridades precisam decidir. Tem risco de fuga? Se apreendeu o passaporte, não tem mais. No caso, ele tem dois passaportes, brasileiro e espanhol. Dá para ele atrapalhar as investigações? Não. Todas as provas já foram apresentadas, já foram analisadas, estão no processo, serviram para a condenação, em primeira condenação. Ele tem como constranger ou pressionar a vítima? Estabelece medida protetora, protetiva, não pode chegar próximo dela, etc. Então, como ele tem dinheiro, cobra-se uma fiança alta. Se ele tivesse pouco dinheiro, fiança baixa. No Brasil nem fiança tem para isso. Aí, ele aguarda em liberdade. É um direito do preso. É um direito do acusado. É um direito do réu. Na Espanha e em todos os países civilizados. Como a defesa do Daniel Alves recorreu para reduzir a pena e a promotoria quer aumentar a pena, tem recurso para analisar. E, por isso, a Justiça deu a ele o direito de ficar em casa aguardando o julgamento. Pagou um milhão de euros. Ele não comprou a liberdade dele. Se ele pegar os tais quatro anos e meio que já pegou, se confirmarem, ou se aumentar para seis, para oito, a promotoria pedia doze, ele vai voltar para a cadeia para cumprir o que falta da pena. Se ele fosse mantido na cadeia, o tempo preso seria descontado da pena final. Ou seja, ele não comprou a liberdade. Vai passar na cadeia o mesmo tempo. Se ficar preso, se fosse solto. E dá para ter o direito de ficar solto enquanto aguarda a decisão. Repito, como aconteceu com o presidente Lula. Ou seja, ele não comprou a liberdade dele. Não dá para comprar a liberdade na Espanha. Não dá para comprar a liberdade em lugar nenhum civilizado. Aí vem a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e faz uma declaração sem pena em cabeça e diz que a soltura foi um equívoco, sugerindo que ele comprou a liberdade. E ela fala, muita indignação. Cinco milhões de reais compram a liberdade de um estuprador que já foi julgado condenado por estupro. Acho que foi um equívoco, ela disse, criticando a decisão. Não posso julgar o que aconteceu na Espanha, mas ele deveria cumprir sua condenação na prisão. Ele vai cumprir a condenação na prisão, ministra? Ele vai cumprir? Agora, imagina que beleza se ela ficasse quieta ou se ela estivesse com o esparadrapo para pensar duas vezes. E se ou se elas se informassem antes de falar? Não foi a única. Outra autoridade que abriu a boca e só contribuiu para aumentar o grau de polarização no Brasil, que já é alto, é o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria das Relações Institucionais. Você viu, acompanhou. Notícia quente. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria, em Brasília, ficou dois dias lá. Não tem explicação nenhuma para dar. Ele mora em Brasília. Mora 15 minutos da Embaixada. Não tem por que dormir na Embaixada. Só se ele tivesse ido para lá, tivesse conversado, conversado, encheu a cara, caiu duro e lá ficou. Um dia. No dia seguinte ia embora. Por coincidência ou não, quatro dias depois, foi em fevereiro, dia 12, quatro dias depois do passaporte dele ser apreendido por ordem da Justiça. E não é que tem dúvida. Foi filmado. O Alexandre Moraes agora deu 48 horas para ele explicar o inexplicável. Bolsonaro pensou em fugir do Brasil? Não é possível. É provável. Mas tinha uma ordem de prisão contra ele? No dia seguinte veio uma ordem de prisão e ele estava recolhido? Não sei. Agora, o que o Padilha, o que o ministro Alexandre Padilha, chefe da Secretaria das Relações Institucionais, tem a ver com isso? Ele é o ministro responsável pelas relações do governo com o Congresso. Aí resolve falar da estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que não tem nada a ver com o Congresso. Dá para entender. Por que é tão criticado? Aí ele declara que o Bolsonaro é um fugitivo confesso. Ele disse que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa. Ele mostrou mais uma vez seus planos de fugir. O que será feito a partir das imagens é uma questão que cabe ao Judiciário e à Polícia Federal. Para mim, ver o Bolsonaro mais uma vez como fugitivo confesso é zero surpresa. Se cabe ao Judiciário e à Polícia Federal, o que diabos o ministro das Relações Institucionais tem a ver com isso? Uma frase que só serve para manter a polarização acesa. Uma frase que mostra que alguns políticos não sabem lidar com a vitória. Precisam ir lá espicaçar o derrotado. Bolsonaro é o derrotado. Chance de ouro para ficar quieto. Outro exemplo de serventia do esparadrapo a que me referi. No caso da ministra da mulher, ela até poderia ter dito que aguardar em liberdade é um direito na Espanha e no Brasil, que ela questiona. Volto a dizer, Lula teve esse direito. Ela poderia dizer que o Ministério das Mulheres torce para que a sentença final condenatória sirva de exemplo para o combate ao estupro, como a decisão do STJ que definiu que o Robinho deveria cumprir a pena no Brasil. Talvez fosse uma discussão útil. Precisamos de exemplos de condenação de estupradores. Precisamos de exemplos de condenação de estupradores famosos servem de exemplo. É importante. Poderia ter dito isso. Agora, dizer que ele comprou a liberdade é desinformação. É mentira. Não é verdade. E ela disse. Não leu, não ouviu, não pensou, fica vendo a blogueiragem e repete uma bobagem. No caso do Padilha, ele poderia dizer que não fala sobre assuntos que não lhe dizem respeito, porque não lhe diz respeito o que o Bolsonaro foi fazer na embaixada da Hungria. É o Alexandre de Moraes que tem que cuidar, é a Polícia Federal que tem que cuidar, não é o Alexandre Padilha. Então, a gente tem a ministra resolvendo lacrar com um dado, com um fato mentiroso, com falsidade, com desinformação. E o ministro resolveu lacrar com uma análise desnecessária, inoportuna, em vez de fazer o trabalho dele e ser elogiado pelas virtudes que os deputados questionam. Eu acho o Alexandre Padilha uma figura competente, agradável, simpática, mas para que abrir a boca para falar do Bolsonaro? tanto um exemplo quanto o outro são exemplos acabados e recentes do valor que o silêncio tem para melhorar o nível do debate ou o esparadrapo que o Lula podia distribuir. O Lula e o Bolsonaro não são bons exemplos, porque também falam pelos cotovelos, Bolsonaro fazia isso na presidência, continua a fazer e o Lula também. Mas eu trouxe dois exemplos quentes, aconteceram agora. Dois ministros de Estado, os dois colaborando com a desinformação e com a polarização. Desnecessário, vivo o silêncio, vivo o esparadrapo. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Música